Gente, eu achei, fiquei muito emocionado, Alain. Eu lembrei de um ex-namorado meu, que trabalhava na Band. Aonde ele trabalhava? Na Band, na Bandidagem. Mataram ele. Ai, Alain, fiquei muito emocionado. E aí, professor Paulo, um ex-aluno seu? É demais, caramba. Rapaz, eu adoro. Principalmente que eu estudo muito inglês. Eu assisto muito vídeos, aqueles ex-vídeos. Aí eu aprendi muito, eu aprendi inglês. Oh, yes, oh, yes. Fuck you, oh, yes. Aí ele cantando, oh, my God. Aí ele cantando, aí eu lembrei, cara. É muito baixo. É genial, cara.